Não tenho pressa Deixo o mundo ir, pois eu só quero a sua presença Não tem conversa Eu não vou partir e conviver com a sua ausência Enquanto me amar, vou seguir, vou lutar Vou esperar, paz em ti Enquanto me amar, que o mundo se acabe Que tudo termine, não vou te deixar Enquanto me amar, serei seu destino Serei seu caminho, o seu protetor Enquanto você me amar Enquanto você me amar Não tenho pressa Deixo o mundo ir, pois eu só quero a sua presença Não tem conversa Eu não vou partir e conviver com a sua ausência Enquanto me amar, vou seguir, vou lutar Vou esperar, paz em ti Enquanto me amar, que o mundo se acabe Que tudo termine, não vou te deixar Enquanto me amar, serei seu destino Serei seu caminho, o seu protetor Enquanto você me amar Enquanto você me amar Enquanto você me amar Não tenho pressa Deixo o mundo ir, pois eu só quero a sua presença Não tem conversa Eu não vou partir e conviver com a sua ausência Enquanto você me amar Enquanto você me amar Enquanto você me amar Eu vou te amar Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo